oi pessoal boa noite boa noite a todos como é que tá o som e mais aí tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem aí escreva no chat pra mim mais uma live aqui no canal é tiago linux é eu preciso bem do retorno de vocês que acontece tava com problema no meu microfone e aí eu não sei se citar se está funcionando bem né não sei como é que está o som aí está saindo bem então esperar o pessoal dá uma olhada no retorno aqui o tiago linux está saindo bem o pessoal está me escutando bem é conforme o pessoal vai entrando aí tudo vai notificando se inscreva aí pra mim estava vivendo está no vinho pra saber se eu tô ao vivo está tudo certinho pessoal olha só hoje eu venho trazer um assunto muito muito bacana pra vocês importante tem muita coisa pra falar é eu espero é realmente conseguir é transmitir a mensagem é como ela tem que ser transmitida e só fazer o seguinte eu vou só silenciar o meu meu celular aqui pra não atrapalhar a live né vamos lá como eu tava falando eu espero que eu que eu consiga transmitir a mensagem do jeito que tem que ser passada porque muita coisa poder falar e eu quero que vocês entendam que eu vou falar hoje não é algo que eu que eu li não é algo que eu experienciei tá eu venho forçando eu venho batendo muito nossa teca porque o seguinte é a primeira vez que eu tive contato com a mecânica quântica vamos começar a ser mais que tive contato com a mecânica quântica se eu não tenho ganado foi em 2009 né com os trabalhos aí do professor hélio e eu lembro que na ocasião também é tiveram livros ali é também teve livro o segredo tá o livro segredo foi antes até eu lembro em 2006 um ex colega meu de trabalho falava a vou pensar positivo né e eu não falo fazer ideia do que ele tava falando é só pensar e já aconteceu entendeu e como aconteceu com todo mundo que não entendeu que a grande maioria né mas na época nem fazia ideia do que ele tava falando era era um estrangeiro né falando uma língua totalmente diferente do que eu imaginava então como aconteceu com ele ele leu no livro né e e e infelizmente muito dessas informações é ou ensinaram só um só um pedaço da da verdade né ou às vezes ensinou pedaço da verdade tô falando com relação aos livros né mas a pessoa não ouve uma compreensão o o problema sabe qual o problema dessa história toda porque o seguinte a gente espera por uma coisa tão poderosa uma coisa que pode solucionar nossa vida em questão de saúde em questão de dinheiro em questão de relacionamento a gente espera para ter uma mudança tão drástica uma coisa tão poderosa que faz criar as coisas que a gente quer do nada que seja uma coisa complexa que a pessoa tem que se nascer predestinada que a pessoa tem que ser iluminada ou tem que ficar horas e horas na posição de lotos ou tem que ler 300 mil livros só que sabe o que dificulta é uma das coisas que dificulta o entendimento das pessoas a mecânica quântica é justamente a simplicidade estarrecedora que por conta das crenças tá por conta de nossas crenças que foi ensinado desde que a gente era pequeno e vem até hoje é perdurando dentro do nosso cérebro ela limita o entendimento onde a gente por ser tão simples faz com que a gente não consiga entender de modo verdadeiro é como funciona a didática das coisas né como funciona como você faz para você cocriar a realidade como você quer como você quer ter um relacionamento perfeito se você for assim acontecer você quer ter o carro do ano fazer assim aparecer só que essas coisas são tão simples que fica difícil então voltando a fica difícil o entendimento então voltando assim como aconteceu com meu colega na época que ele é o livro logo depois ele desanimou porque viu que não era nada aquilo aquilo era uma fantasia né na visão dele e deixaram pra lá então a gente vê muito as pessoas que tiveram o mínimo de contato aí sai a conversa fiada e tal é e outras mais perseverantes que não conseguiram entender mas sabe que está perto da verdade fica buscando né esse já é um número mais requintado já o número mais é reduzido perante a população tá porque se você for falar de pensamento positivo todo mundo tem uma ideia mas acho que isso é conversa fiada quando o bicho pega mesmo que falta comida dinheiro algum problema pega não é pra isso que eles correm né eles contam muito com raciocínio né com cérebro né acha que tem que pensar em todas as possibilidades confia muito em si mesmo como deveria primeiro fazer como jesus ensinou buscar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas todas as outras coisas vão ser acrescentadas cara se você for ler o livro ali é de mateus lógico que não há necessidade de você é existe vários caminhos que chegam a roma então existe muitos meios de você poder entender isso mas se você for ler o livro de mateus ali for ver o livro de jesus jesus está ensinando o que a gente chama de mecânica regra da mecânica quântica o tempo todo e você vai ver que a simplicidade é estarrecedora é muito simples mas é extremamente simples tão simples que é difícil de entender olha só o paradoxo né então então como aconteceu comigo eu sou uma pessoa que sou insistente e não deixei isso em descrédito não pelo contrário eu vim desde 2009 lendo buscando lendo livros e buscando esse esse entendimento deixa só dar uma pausa que só pra ver se está tudo certo pessoal tá tudo ok aí pra vocês escreve ok só pra poder continuar é agora eu vou embora não para mais que tem muita coisa poder falar hoje aqui tá tudo ok todo mundo me vendo me ouvindo aí bem escreva no chat tá eu vou minimizar aqui vou embora na mensagem porque tem coisa pra caramba para poder ser ser falado mas eu preciso ter certeza que está tudo bem que eu tô online pessoal tá me vendo para não perder o conteúdo né 34 pessoas assistindo muito obrigado aí pela pela audiência não esqueçam de escrever no gostei de de compartilhar ao engel disse ok o cheio shayne ok legal então todo mundo escrevendo ok né de ok joan ok sandra lúcia rocha também tá ok patrícia recado boa noite legal então tá tudo ok né legal então então vamos continuar então eu fui uma pessoa que 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 insisti nessa situação fiquei lendo fiquei buscando e acreditava porém ainda não tinha visto de uma maneira prática de uma maneira vivenciada né então quando a gente lê muito a gente acredita ainda tô buscando chegar nesse momento equivale a a fé do cartório né você chega lá no cartório e você tem um documento o cara vai conferir essa assinatura que você está apresentando documento é a mesma assinatura que tá no cartório aí vai chegar e vai carimbar vai dar uma assinatura ela fala assim dou fé se você for apresentar a esse documento uma outra pessoa a outra pessoa vai dar credibilidade porque ela crê no órgão fiscalizador que no caso ali foi o cartório então dá fé é você é você é você é você crê tá mas você não conhece para você não conhece você apenas da fé então assim acontece muito com relação a essa temática da mecânica quântica a gente chama esse nome de mecânica quântica porque através de experimentos quânticos é que a gente pode se aproximar dessa dessa realidade através do experimento da dupla fenda né onde ficou demonstrou que o nosso pensamento influencia no comportamento do elétron e o eletro é a menor parte da matéria então ali foi a primeira vez que teve uma observação de uma maneira prática e categórica de como tudo funciona como tudo permeia e tudo é energia e matéria ao mesmo tempo quando eu falo energia eu tô falando de onda e matéria e como a gente está sentindo aqui encostando então tudo é matéria e tudo é onda ao mesmo tempo se o observador ele faz com que o elétron que está em formato de onda se torne da matéria então a partir do momento que você começa a observar tudo você vai construindo a realidade ao seu redor tudo aquilo que está em externo tudo aquilo que você está vendo as pessoas que você relaciona o mundo que você vive a quantidade de dinheiro que você ganha enfim tudo exatamente tudo que você está vendo de fora é exatamente o reflexo que tem dentro da sua cabeça se você quer o que mudar a sua realidade externa automaticamente você tenha tem que mudar a realidade interna e isso é muito simples eu vou ensinar aqui o que é mais poderoso mas fica com calma hoje a live talvez seja um um pouquinho longa não sei eu vou sentir vontade aqui vou falando as informações tem muita coisa tô bem devagar aqui claro que eu não vou falar das coisas básicas porque eu já vou admitir que muita gente que está assistindo aqui já sabe o básico da mecânica quântica já sabe o que é um bóson de rix o que é o experimento da dupla fenda tá o que é um decaimento atômico acho que todo mundo com uma comunicação local então vou evitar e aliás até uma é dezenas de vídeos aqui no meu canal que faz parte da mecânica quântica descomplicada onde explico isso aí muito bem então vou evitar falar desse desses básicos para que não percamos tempo e vou falar do principal né qual é essa ferramenta principal que o tiago tanto está falando mas primeiro é preciso fazer o terreno tá para que há haja um entendimento perfeito né eu não gosto de chegar e já falar pá é isso aqui não eu gosto de preparar o terreno preparar o conhecimento abrir a mente da pessoa para que a pessoa cronologicamente vai entendendo até onde eu quero eu quero chegar eu prefiro assim é a minha forma de didática uma forma didática de poder explicar então voltando essa questão é quando a gente lê lá os livros né da bíblia não eu creio em deus né eu creio eu creio nisso creio aquilo tal que é uma mecânica quântica tá muito bonito é só você pensar que já aconteceu já aconteceu e tal não sei o que tudo isso é você dá fé que nem você tá dando fé no 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 cartório mas aí que eu pergunto que muita gente enfatiza muito a forma de pensar só que o pessoal o pensar já foi mostrado isso em laboratório que tem uma frequência muito fraca o pensar em si ele forma uma onda de de o que três centímetros é uma onda muito fraca já o coração ele consegue ir com grande grande amplitude a três metros e essa batida permeia também para um lugar para um espaço muito amplo o coração então a gente já vê são tudo a frequência né no caso do coração a gente tem uma tem uma frequência mecânica né no caso cérebro nós temos uma frequência eletromagnética né e aí tanto é que o exame é eletroencefalográfico né é e outro eletrocardiograma então os exames que a gente possa avaliar os pulsos elétricos de cada órgão né então o que acontece é o coração tudo toda vez que o coração bate todas as outras células de vibram em ressonância saber disso todas as outras células então você pensou vai para o coração coração bate vibra todo o corpo entra em ressonância por isso que é muito bom você controlar os seus pensamentos dos sentimentos que todas as suas células vão responder a forma como você está pensando então muito cuidado com relação a isso então voltando à explicação o pensamento em si pessoal o pensamento em si ele é fraco ele não resolve muita coisa você pode testar no seu dia a dia aí você pensar por exemplo no carro zero entrando da sua garagem no dia seguinte eu te pergunto vai acontecer duvido é só você testar eu sou uma pessoa pessoa que por ser da área de ciências estudante de química pessoal sabe lá estudo medicina por conta própria enfim pessoal conhece meu outro canal do mundo lá eu gosto de fazer uma coisa prática e eu não sou daquele tipo de pessoa e aí 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 O que é isso?